Graça e paz. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Que bom. Maravilhoso, né gente? Presença do Senhor nesse lugar. Foi muito encorajada por esse momento de adoração aqui. Fortaleceu o meu espírito para isso que eu vivo, sabe? Eu venho para cá na expectativa do Espírito Santo cair, de Jesus aparecer e da gente se alegrar nele e da gente encontrar a presença dele. Essa é a série que nós estamos tratando aqui, encontros com a presença. E uma coisa boa sobre Jesus é que onde tem fome, ele sempre responde. Quantos são gratos por esse time de adoração aqui? Aplauda o Senhor por a vida desse pessoal. Glória a Deus por isso. Bom, falei de manhã, estou há sete meses sem pregar, então, meio enferrujada. Mas vamos lá. Eu queria trazer um testemunho nessa noite. Queria pedir para você aí abrir sua Bíblia comigo, que eu vou usar um personagem bíblico como amparo aqui para eu contar meu testemunho. E eu quero que você abra em 1ª Reis, capítulo 19. 1ª Reis, 19. Nós vamos ler do 9 ao 13. 1ª Reis, 19. Do 9 ao 13. Enquanto isso, cutuca a pessoa do seu lado e fala assim, aval da assembleia, aval gosta que dá glória no meio da pregação. Ok? Vamos responder aí, vai ajudar o pregador. Obrigada. Todos acharam? Amém? Diz assim o texto bíblico. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou. E agora também estão procurando me matar. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, porque o Senhor vai passar. Então veio o vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Pai, nós entregamos ao Senhor esse momento. E nós pedimos agora, Espírito Santo de Deus. Espírito da verdade, Espírito de sabedoria e de revelação. No pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço que você venha agora sobre nós. Venha sobre cada pessoa que está aqui nessa sala. Cada coração que está faminto e sedento por ouvir a sua voz. E nós pedimos, Espírito Santo, faz aquilo que só você pode fazer. Glorifica o Filho de Deus aqui no nosso meio. Pai, eu peço, salva, cura, dá esperança, restaura. Que essa seja uma noite de novas forças no Senhor. É isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então é o seguinte, nós vamos falar um pouco do profeta Elias. Esse é um texto que fala de Elias. Mas antes da gente entrar nele, eu quero dar um contexto. Por que Elias era profeta na época desses caras? Acabe e Jezabel. Quem já ouviu falar de Jezabel? Sim? Acabe era um rei israelita. E a Bíblia vai dizer que Acabe era um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Na verdade, ele era tão mal que o texto bíblico vai dizer que ele foi pior do que todos os reis que já tinham existido antes dele. Por que Acabe foi tão ruim assim? Um dos motivos é porque ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel era filha do rei de Sidon. Jezabel era uma mulher pagã, uma mulher maligna, uma mulher envolvida com feitiçaria, com idolatria, uma mulher manipuladora, enganadora. E sabe o que ela fez? Ela convenceu o marido dela, o rei Acabe, a estabelecer o culto a Baal como religião oficial de Israel naquela época. Isso era tão sério que Jezabel, gente, ela financiava. A escritura fala que ela tinha profetas de Baal que comiam na sua mesa. Ela mantinha financeiramente vários profetas de Baal. E com isso, o que aconteceu? Com essa liderança corrompida, Israel se corrompeu. Eles adoravam esse ídolo chamado Baal. E quem é Baal? Baal é conhecido como o deus da chuva, o deus da tempestade, o deus dos raios. Quando cai um raio, o que acontece? Pega fogo. Então, Baal também era conhecido como o deus do fogo, do fogo e da chuva. Israel, então, está nesse estado deplorável. Israel está longe do Senhor. Eles se esqueceram do Senhor. Eles se entregaram para a idolatria. Estavam se casando com mulheres de outros povos, o que contrariava a lei de Deus. E tudo isso por causa da influência de uma liderança corrompida. De uma liderança ímpia, que não amava o Senhor. Então, é aí que Deus levanta Elias, esse cara que a gente leu. E Elias é uma das figuras mais proeminentes da escritura. Elias é importante tanto no Antigo como no Novo Testamento. Se você leu sua Bíblia, você sabe disso. E Deus levanta Elias, esse profeta, durante esse cenário. E ele vem para denunciar o pecado de Israel, o pecado da liderança de Israel. E Elias era esse cara destemido, um cabra macho, como eu falei de manhã. Um cara assim, corajoso. Pensa num cara corajoso, era esse tal de Elias. Tanto é que o rei chamava ele de perturbador de Israel. Olha o apelido do cara. Perturbador de Israel. Ele também era conhecido por um movimento que é muito interessante. Ele era sobrenaturalmente teletransportado de um lugar para o outro. Quem queria esse dom? Eu queria, gente, como eu queria. O que acontecia? Elias estava num canto, daqui a pouco o Espírito de Deus vinha, tomava ele e ele aparecia no outro canto. Olha isso, olha o nível que esse profeta viveu. E esse cara, esse Elias, chega na cara de Acabe, no capítulo 17, inclusive, deixa a sua Bíblia aberta, porque você vai folhando comigo. Esse cara chega na cara de Acabe, desse rei perverso, no capítulo 17, ele fala assim, Acabe, eu juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos próximos anos, exceto mediante a minha palavra. Pega o nível do cara. Chegar na frente do rei corrupto de Israel e liberar essa palavra. O que está acontecendo aqui, gente? O que está acontecendo é que Deus está usando Elias para desmascarar os falsos deuses. Para desmascarar Baal, porque Baal não é o Deus da chuva? Então, Deus está falando, não vai chover. Baal não é o Deus da colheita? Não vai cair nem orvalho à noite na terra para que nada nasça. Deus está colocando os falsos ídolos à prova. E sabe o que acontece? Tudo seca. Começa fome, seca, dificuldade. Sabe por quê? Por causa de uma liderança corrompida. Quero que você preste atenção nisso. Uma liderança corrompida, gente, não prejudica só ela mesma. Uma liderança corrompida faz uma nação sofrer. Faz as próximas gerações sofrer. Uma liderança ímpia nos prejudica. E nós temos visto esse cenário. Sabe, gente? Quando a nação está, assim, nesse ponto deplorável, Deus levanta o profeta. Porque a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. É nesse cenário que Elias se levanta para falar a verdade. Para denunciar o pecado. Porque Deus é um Deus de chances. Deus é um Deus de arrependimento. Então, ele levanta Elias para denunciar, para falar a verdade. Para que o povo tenha a chance de voltar o seu coração para o Senhor. E para que eles possam ser redimidos. Só que, quando você começa a falar a verdade, tem um efeito colateral. Muitas vezes a verdade não é boa de ouvir. Quando a gente denuncia, quando a gente fala a verdade, muita gente não gosta. E foi o que aconteceu. No momento em que Elias começou a falar a verdade, Jezabel começou a perseguir os profetas. Gente, eu quero que você saiba disso. A doutrina de Jezabel não é uma coisa que tinha só naquela época. Porque ela continua operando nos nossos dias. Ela está operando agora mesmo, aqui no Brasil. Quem tem ouvidos para ouvir isso, ouça. E para que a doutrina de Jezabel vem? Para silenciar e para calar a voz profética. Para que a mentira, para que o engano seja aceito pelos corações. Mas eu quero crer que os profetas do Senhor não têm medo de perseguição. Porque é o Senhor quem os sustenta. Presta atenção. Você que está aqui, você sabe que você é profeta. E você não tem se posicionado naquilo que Deus te chamou. Numa geração corrupta e perversa como essa, Deus conta com os seus profetas. Para se levantar em favor da verdade. Eu sei que o Espírito Santo está falando com gente aqui que está parado. Que está parada. E o Espírito de Deus hoje está dando um chacoalhão. Eu conto com você. Não foi à toa que eu te comissionei, que eu te chamei, que eu investi na sua vida, que eu te salvei, que eu coloquei você como arauto da verdade. Deus sempre levanta os seus profetas. E quando a perseguição começa, o que acontece? Presta atenção nisso. Deus manda Elias fugir. E é Deus quem fornece refúgio para o profeta. Primeiro ele vai para um ribeiro, que é o ribeiro de Quirite. E ele fica lá sendo alimentado por corvo e tomando água do ribeiro. Presta atenção. A Bíblia fala que Elias comia duas vezes no dia. Naquela época, naquela seca, quem comia uma vez por dia já estava bem na fita. Mas quando é o Senhor que nos esconde, quando é o Senhor que cuida do profeta, quando é o Senhor que está na direção da nossa vida, presta atenção, tem sobra até mesmo no momento de perseguição. Duas vezes por dia. O corvo vinha trazer pão e carne. E ele tomava água do ribeiro. Mas aí o que acontece? A seca vem. E o ribeiro seca. Então Deus fala, vai para a sarepta. Vai ter alguém lá para te manter. Sarepta é uma cidade que fica em Sidon. A terra da Jezabel. Presta atenção no que Deus está fazendo. Deus está rindo dos seus inimigos. Ele está falando, eu estou levando o meu instrumento de juízo para a terra de Baal. Para mostrar que Baal não é Deus. Eu simplesmente seco a terra. Não cai chuva, não cai orvalho. E eu mantenho esse cara na casa de uma viúva. E o azeite da botija não falta. A farinha da panela não falta. O Senhor exalta o seu servo ali no meio daquela terra de inimigos. Deus esconde o profeta. Só que o que acontece? Depois de três anos de seca, gente. Três anos de seca. Deus fala para Elias. Agora está na hora de ver Acabe. Porque eu vou fazer chover. E aí, beleza. Elias sai. Então vai em direção a Acabe. No meio do caminho ele encontra com esse cara que se chama Obadias. Quem é Obadias? É tipo um primeiro ministro do governo de Acabe. Só que diferente do rei que era zoado, que não amava o Senhor. Obadias era um homem temente a Deus. Um homem certo, justo, piedoso. E aí, quando Elias encontra com Obadias, ele fala assim. Vai falar para Acabe que eu quero conversar com ele. E aí, Obadias fala, eu não. Você está doido? Você quer que eu morra? Essa é a versão atualizadíssima, Val Gonçalves. Não está escrito isso na Bíblia. Ele fala, está louco. Eu vou lá para falar para ele. Acabe, Elias quer falar com você. A hora que eu voltar, o Espírito te pegou daqui. Te levou para outro lugar. Ele vai achar que eu estou acumulado com você. E vai me matar. Ele falou assim, filho, fica tranquilo. Eu vou encontrar com Acabe. Ele falou assim, você não está sabendo, Elias. Jezabel está matando todos os profetas de Javé. Inclusive, eu mesmo estou mantendo cem deles, escondidos em cavernas, a pão e água. Presta atenção nessa informação. Obadias, um homem justo no meio dos ímpios, mantendo cem profetas de Javé, escondidos em uma caverna, a pão e água. Beleza? Elias fala, vamos lá. Vou falar com Acabe. E aí, eu quero que você abra comigo, então, nessa batalha épica do Antigo Testamento, que está aí em 1 Reis 18. do 19. 1 Reis 18, 19. Elias chega diante de Acabe e ele fala assim, agora convoque o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Traga os 450 profetas de Baal, os 400 de Acerá, que comem na mesa de Jezabel. Acabe, então, convocou todo o Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Gente, o que Elias esperava com essa situação? O que Elias tinha em mente, desafiando Acabe? Ué, Javé é Deus, Baal é um Deus falso, o fogo vai descer, porque Javé vai mandar fogo, todo o povo vai estar assistindo, o povo vai se arrepender, quem sabe Acabe e Jezabel vão se arrepender, e a nação de Israel, então, se voltará para o Senhor. Pensa nisso, gente, era uma cena de impacto. Vamos pensar em Bragança Paulista? Imagina que fosse no estádio do Red Bull. Aqui, ele convoca todo o Israel. Imagina que a gente chamasse toda a cidade para o estádio. Não ia caber todo mundo, mas só para você entender o impacto do negócio. É um negócio que a cidade toda, o país todo estava sabendo. E aí, Elias contra 850 profetas de Baal. Presta atenção. Elias fala o seguinte, ó, vamos fazer assim. Chega na frente dos caras, ó. Vocês vão cortar, vão fazer o altar, vão cortar o sacrifício, vão botar a lenha, mas não pode pôr fogo. Ok? Esse é o combinado? Esse é o combinado. Aí, os profetas de Baal fazem o altar, botam a lenha, põem o cordeiro lá em cima, o animal sacrificado, e começa a parafernália. O texto bíblico diz que eles começaram a dançar, batucar, começaram a aclamar, ó, Baal, responde-nos com fogo. E adivinha? Nada. Você acha que Baal respondeu? Sim ou não? Nada. Aí, Elias, olha como o cara era macho. Ele contra 850. Ele começa assim, grita mais alto, vai ver que Baal não está ouvindo vocês. pode ser que ele esteja viajando, meditando, dormindo, tem uma versão que fala assim, quem sabe ele foi até no banheiro fazer o número 2. Olha a marra desse profeta. E sabe o que acontece? Os caras começam a se cortar, entrar em transe. Horas e horas se passaram, e fogo? Nada. Aí, gente, a gente sabe porque que nada aconteceu, né? Porque 1 Coríntios 8 diz assim, o ídolo é nada, e não há outro Deus, se não um só Deus, e a véu é o Senhor. É por isso, não tem resposta. Porque é um Deus morto. É como a Dani diz, os falsos deuses têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm nariz, mas não cheiram. Não existe, Baal não existe. É só um ídolo. Elias, então, vai fazer a parte dele. E aí é muito linda a cena. Ele conserta o altar. Elias é um restaurador de altar. Ele pega 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, e vai montar aquilo que Israel tinha quebrado. Deixa eu te falar, Deus te levantou para ser um restaurador de altar. Para chegar nos lugares onde as pessoas esqueceram do Senhor, onde quebraram a aliança, para que você chegue lá e seja um adorador, restaurando na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, no meio dos seus amigos, para que você seja um restaurador de altares. Ele chega e ele levanta o nome do Senhor, fazendo ali um altar para Deus. E aí ele corta a lenha, ele corta o animal, e põe tudo preparadinho. Ele cava uma valeta em volta do altar. E ele não põe fogo. Pelo contrário. Sabe o que ele faz? Ele pega 12 litros de água e começa a molhar tudo. Ele molha a lenha, molha o animal, molha o altar, a valeta fica cheinha de água. E aquele pessoal que está há 3 anos em seca, está olhando para aquele profeta doido e pensando assim, meu, o que ele está fazendo? 12 litros de água. Nós não vemos água há um tempão. O que ele está fazendo? Que desperdício é esse? Deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisas que a gente faz diante do altar do Senhor, que muita gente olha e fala assim, que desperdício. O que ela passa tanto tempo assim com essas coisas de Deus, com essas coisas de igreja, lendo essa Bíblia, ouvindo essas pregações? Por que ele gasta tanto tempo ajudando gente assim? Gente que não vai dar nada em troca para ele? Por que ela está gastando o dinheiro dela dando dízimo naquela igreja? Presta atenção, para muitas pessoas aquilo que você faz é um desperdício, mas diante do altar do Senhor é aquilo que Deus usa para glorificar o nome dele. Ele molha tudo. Quando aquilo está bem úmido, que não tem como pegar fogo. Diferente dos profetas pagãos, Elias não entra em transe. Elias não corta a sua pele. Elias não grita. Elias não faz batuque. Sabe o que Elias faz? Ele conserta o altar e ele simplesmente faz uma oração. Simples e com entendimento. Ele ora. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sabe o que Elias faz? Ele ora com base nas promessas. Porque Deus não responde com base no que nós fazemos, mas ele responde com base na sua fidelidade. Ele é aquele que vela por cumprir a sua palavra. É por isso, irmãos, que nós precisamos conhecer a Bíblia. porque tem crente achando que Deus é ídolo. Que acha que quanto mais parafernália fizer, mais rápido Deus vai ouvir e mais cedo Deus vai fazer a sua vontade. Não, Deus não é ídolo. Deus é o Senhor. Ele senta no trono do universo e Ele faz tudo conforme lia praz. E aquilo que agrada a Deus, segundo a Escritura, é uma coisinha chamada fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós precisamos conhecer a Escritura, conhecer a Palavra, pra quando nós nos aproximemos de Deus, nós não venhamos a idolatrá-lo, porque Ele não é um ídolo. Ele é o Senhor. Uma oração simples, com base nas promessas. E adivinha o que acontece? Você pode ler aí na sua Bíblia. Acho que vai ser mais legal se você acompanhar. No 18, 38. Então, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão. E algumas versões falam, e lambeu a água que estava na valeta. Não sobrou uma gota. Quando o povo viu isso, todos caíram e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então, Elias ordenou, prenda esses profetas de Baal. Não deixe nenhum deles escapar. E eles os prenderam. E Elias os fez descer ao ribeiro de Kizom. E lá os matou. Você consegue imaginar uma vitória dessa, gente? Eu quero que você imagine. Use a sua capacidade de imaginação para pensar nessa manifestação absurda da presença de Deus que aconteceu ali. Dos milagres que esse homem experimentava. O texto aqui está dizendo que o povo, a hora que viu que Deus era o Senhor, reconheceu, pegaram aqueles profetas e levaram para o ribeiro, aqueles falsos profetas de Baal. Levaram eles para o ribeiro. Mas quem matou os caras foi Elias. Está escrito aí. Pensa num cabra corajoso. Elias orou a Deus, depois disso, e choveu, como não tinha chovido durante todo aquele tempo. Sabe o que aconteceu? Deus tinha humilhado os deuses falsos. Deus tinha dado uma demonstração pública para o seu povo. E para Acabe, e para Jezabel, de que ele era Deus. Os profetas todos morreram envergonhados. E Elias tinha uma expectativa agora no seu coração. Agora tudo vai mudar. Será que você já falou isso alguma vez? Quando você estava diante de uma vitória, algo que você pediu muito ao Senhor em oração, algo que você buscou durante muito tempo, você falou assim, cara, agora tudo vai ser diferente. Só que não. Aconteceu totalmente o contrário. Se você olhar aí no 19, capítulo 19, versículo 1, você vai ver aí Jezabel, depois que ficou sabendo de tudo que Elias tinha feito, ela manda um bilhete, uma ameaça, para Elias falando assim, ó, juro pelos deuses, que em 24 horas, eu vou fazer com você exatamente o que você fez com os profetas, eu vou te matar. Em 24 horas. Agora, que deuses que ela estava jurando, gente? Porque se os profetas de Baal estavam mortos, é porque Baal estava morto. Mas presta atenção nisso. Quando a pessoa tem um coração endurecido, aquilo que deveria convencê-la e convertê-la para o Senhor, se torna ainda mais um motivo da repreensão e da rejeição dela. Coração duro de Jezabel. Vou matar você, Elias. E ela começa então essa perseguição feroz. A Elias, ao Espírito profético. E Elias, gente, está nessa terra agora, onde ele tinha sido uma bênção, mas ele foi negligenciado. O que a gente vê é que não se mostra nenhum respeito, nenhum cuidado especial, não se fez proveito de tudo que Deus fez através da vida de Elias. Pelo contrário, a terra para onde ele tinha sido uma bênção, na mão de Deus, agora se tornou perigosa para ele, porque ele estava sendo ameaçado de morte. Então, Elias teve medo e fugiu. E para mim é muito estranho. Onde estava aquele cara que tinha acabado de fazer descer fogo do céu? que tinha acabado de matar 850 profetas de Baal. Por que ele está fugindo? Por que ele está se escondendo? Por que ele ficou com medo? É interessante a gente observar que as duas outras vezes que Elias fugiu, ele fugiu porque Deus mandou. É ou não é? Dessa vez, a Bíblia diz que foram os sentimentos de Elias que mandaram nele. Ele teve medo e fugiu. E a pergunta que eu quero fazer nessa noite para você é quem está governando você? É a voz de Deus ou é aquilo que você está sentindo? Porque se a voz de Deus te manda fugir, ele te abriga, ele te dá alimento, ele te dá descanso, e ele te dá mais do espírito dele. Mas se é os seus sentimentos que mandam você fugir, e então, como é que vai ser? Cadê aquele cara, gente? Sabe o que Deus estava fazendo aqui com a fuga de Elias? Deus estava fazendo duas coisas. Primeiro, ele estava denunciando Israel. Sabe por quê? Porque a pergunta que fica é, gente, por que o povo não fez nada? Por que Jezabel e Acabe continuaram governando do mesmo jeito? É ou não é? Então Deus estava denunciando Israel. Vocês não reconheceram que o Senhor é Deus? Deus estava denunciando Israel e dizendo mais ou menos assim, olha, quando as pessoas não querem aprender, é justo que Deus retire do meio delas os seus mestres. Às vezes Deus tira os mestres daqueles que não querem aprender. Mas tinha um segundo aspecto. Deus também estava aqui revelando a humanidade de Elias. Estava revelando aqui para a gente que Elias era um tremendo servo de Deus. Ele era tremendamente usado por Deus, mas ainda assim era um servo. Os vasos, gente, do Senhor, eles podem ser vasos lindos, mas ainda assim são só barro. E muitas vezes a gente vê homens e mulheres de Deus sendo usados e a gente tem a tendência da glória para o vaso. Enquanto, na verdade, o poder vem do conteúdo. O poder vem do Senhor. Então o texto está deixando claro aqui, assim como diz em Tiago 5,17, Elias era humano, como eu e você. Vira para o pessoal que está do seu lado e fala assim, Elias era igual a você. Gente como a gente. Gente como a gente. Tem uma verdade aqui no texto de Elias, gente. E a verdade é que o ministério cansa. A verdade é que falar a verdade não dói só para quem está ouvindo, mas também dói para quem está falando e não está sendo ouvido. Mesmo ganhando essa batalha incrível, tal que a gente viu, as emoções do profeta adoeceram. Ele se esgotou. Elias era um profeta tão do fogo que ele se queimou por dentro. Se a gente fosse chamar na atualidade o que Elias teve, a gente chamaria de depressão e de burnout. Quem já ouviu falar disso? Quem está passando por isso? Deixa a mão levantada. Tem algumas pessoas aqui. Agora, eu preciso, e eu tenho essa missão nessa noite, de colocar um entendimento aqui. Burnout e depressão, gente, não são pecado. Embora por causa deles, por causa dessas circunstâncias, os pecados podem sim se intensificar, porque o diabo é oportunista. Ele vê a nossa alma fraca e às vezes em quando ele vai nos oferecer mais coisas nesse período de fragilidade. Mas eles em si não são pecado, eles são uma doença. E talvez você se pergunta, como eu já me perguntei, ué, mas seguir Jesus não deveria mudar isso? Eu sou crente, Val, Jesus não deveria curar todas as minhas doenças? Será que se eu fosse um pouco mais fiel a Jesus, será que eu não teria que lidar com essas dores emocionais que eu estou passando? E a pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte, se uma mulher com asma crônica, se essa mulher orar e pedir ao Senhor uma cura sobrenatural e a cura não vier, o que essa mulher deve fazer? Ir ao médico? Ir ao médico? Por que quando a doença é no cérebro, a gente quer espiritualizar ela? Deixa eu te falar, o cérebro é um órgão. Se você orar e sobrenaturalmente Deus não te curar, a Bíblia diz que toda ciência, toda sabedoria, tudo que é bom vem do alto, do pai das luzes. E existe uma coisa chamada graça comum. E Deus derramou a sua graça comum na medicina. Para que quando a cura sobrenatural não acontecer, você possa procurar um médico e tratar o seu corpo. O problema é que às vezes a gente quer ser mais espiritual que Deus. E a gente é rápido em atribuir a uma pessoa que está passando por um quadro como esse, que é frescura, que é fraqueza, ou pasme, até que é demônio. Não estou falando que não tem casos que não seja. Mas a gente faz leituras reduzidas, reducionistas e simplistas para coisas que são complexas. Depressão, burnout, são doenças, gente, multifatoriais. Podem vir do corpo, da alma, do espírito. Então as coisas não são tão simples assim. E a gente, como cristão, precisa saber disso. Porque talvez do seu lado tenha alguém sofrendo com isso. Talvez lá no seu emprego tenha alguém sofrendo com isso. Talvez na sua faculdade, ou até mesmo aqui dentro. E essas pessoas muitas vezes vêm buscando o Senhor para receber alívio, descanso. E o que eles recebem é julgamento. Faz sentido o que eu estou falando? Amém? Então, posto isso, eu queria contar para vocês um pouquinho o que aconteceu comigo. Um pouquinho mais de um ano atrás, a minha memória começou a falhar. Mas ela começou a falhar nas coisas simples. Então, por exemplo, eu estaria aqui pregando e eu ia falar o nome da Denise. Meu, eu não lembrava. O nome desse negócio, eu não lembrava. As palavras começaram a sumir da minha cabeça. Eu achei que eu tinha pego Covid, mas não foi Covid. Depois de um tempo, eu comecei a ter crises de pânico. A primeira foi num elevador, ali no Eurovilha, eu estava descendo no elevador e começou a entrar pessoas que eu nem conhecia. E, de repente, o meu coração começou a palpitar numa frequência muito alta. O ar começou a me faltar. Eu nunca imaginei que eu ia passar por algo assim na minha vida. Nunca. Nunca, nunca, nunca. E, de repente, gente, eu não estou falando da impressão da minha alma. De repente, as cores começaram a perder o brilho para mim. Eu, literalmente, olhava para a árvore, olhava para o verde e as cores não tinham mais contraste. Era como se eu estivesse vendo tudo cinza. Eu comecei a questionar a utilidade da minha existência, a utilidade da minha vida. Comecei a questionar tantas coisas que, para mim, eram pedras firmadas, fundamentais. E aquilo começou a passar do normal. Eu quis desistir de muita gente. Eu quis me isolar. Na verdade, eu me isolei. Porque estava doendo. E, sabe, eu queria, nessa noite, falar com você sobre esse esgotamento emocional. E eu quero falar da perspectiva de alguém que passou por uma doença, porque talvez tenham pessoas doentes aqui, mas não só eu quero falar da doença, eu quero falar também para pessoas que estão cansadas. De repente, você não está com uma depressão, com um burnout, mas você tem sentido um cansaço excessivo, um desânimo. Talvez você não está conseguindo ter alegria na caminhada. E a história de Elias mostra para a gente, muito claro, seis sinais desse esgotamento que a gente muitas vezes experimenta na nossa vida. E eu quero que você ouça com atenção, porque se não for para você, pode ter alguém do seu lado precisando de ajuda. E o Senhor quer que você seja instrumento de cura na vida dessa pessoa. Amém? Então, abre sua Bíblia e rapidinho, o primeiro sinal de esgotamento está no 19,3. Diz assim, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Gente, Elias sentiu medo. o primeiro sinal de esgotamento é medo, ansiedade. E sabe, isso é um negócio tão louco que vai contaminando o nosso olhar de uma forma que até mesmo as coisas que Deus já tinha feito na nossa vida, que Deus já tinha provado que Ele é fiel e capaz de superar a nossa vida, a gente passa a duvidar, passa a nos intimidar. Ele já não tinha vencido os profetas de Baal? Ele já não tinha matado os representantes de Isabel? Ele não tinha enfrentado com tanta coragem porque que agora Ele estava achando que Isabel ia dar conta de matar ele? Medo, diga comigo, medo. O medo é um sintoma, um sinal de esgotamento. Mas tem um segundo, desânimo. Olha só no 4, já tive o bastante, Senhor. Ele está falando na tradução da Baal, atualizadíssima, já deu. Para mim já está suficiente. Sabe o que Ele está fazendo aqui? Ele está dizendo assim, Deus, tudo que eu vivi não adiantou. Eu não tenho mais perspectiva de futuro, eu não vejo mais significado naquilo que eu fazia. Tem uma terceira coisa. Então, medo, desânimo, terceira. Vai no 4 de novo. Não sou melhor do que os meus antepassados, Ele escreve aí. Sabe qual é o nome disso? Frustração. Ele se frustrou consigo mesmo. Ele achou que Ele podia ser mais eficaz do que os profetas anteriores a Ele. Deixa eu te falar uma coisa, uma das coisas que mais adoece o nosso coração, que mais nos traz esgotamento, é frustração. A nossa expectativa é a gente mesmo que inventa. Crente não deve viver de expectativa, nós devemos viver de esperança, e a esperança está na palavra do Senhor. O resto que a gente inventa e não sai do jeito que a gente queria, causa isso. Causa esgotamento na nossa alma. Medo, desânimo, frustração, mas tem mais um, vai no três aí de novo. Em Berceba, ele deixou o seu servo. Olha isso, é desistência. Outro sinal de esgotamento. Você começa a desistir de gente. Ah, eu discipulava fulana, mas, nossa, dá muito trabalho, Deus me livre, não quer mudar. Deixa lá. Fica em Berceba. Ah, mas meu pai, meu pai não tem jeito, minha mulher, minha mulher não tem jeito. Aquela praga não vai mudar nunca. Deixa lá em Berceba. Você começa a desistir das pessoas. Isso é um sinal que você está cansado, sobrecarregado, esgotado. Tem mais um. 19,4. E entrou no deserto. Sabe o que é isso? Isolamento. Se você está se isolando, isso é uma marca de que você está sofrendo na sua alma. E por último, o 4. 19,4. Ele diz assim, Senhor, tira a minha vida. E aqui ele pediu a morte. Ele deitou debaixo de uma árvore e pediu a Deus pra morrer. quando eu estava no período mais agudo, eu descobri a ideação suicida do crente. Porque muitas vezes o crente não pensa assim, vou me matar. Ele pensa assim, Senhor, como seria bom eu não ter nascido? Se você olhar pra escritura, você vai ver isso em Jó. Você vai ver isso nos profetas, nos chorões, Jeremias. Você vai ver isso em Jonas. Você vai ver isso. Em Elias. Eles são sinais de uma alma esgotada. Mas você pode estar se perguntando, Val, quais são as raízes disso? Por que que isso acontece? Nós somos crentes, não deveríamos ser super humanos? Semideuses? Não. As raízes, gente, é primeiro, por causa do nosso corpo. pega assim no braço do seu irmão do lado com respeito e fala assim, não esquece que você é um corpo. Sabe o que tinha acontecido com Elias? Elias estava exausto. Foram três anos de seca, três anos de perseguição, três anos escondido. Gente, ainda que ele comesse duas vezes, ser alimentado por corvo não é a mesma coisa que estar em casa no conforto, né? Três anos naquela pressão psicológica. O corpo dele estava exausto. Quando ele vence essa batalha com Acabe, a escritura vai contar que sobrenaturalmente o Espírito Santo deu força pra ele, ele correu na frente da carruagem de Acabe. Como é que um homem corre na frente de uma carruagem, né? Por 32 quilômetros. Era um corpo cansado. Posso te falar? Quando eu comecei a ir no médico e procurar as raízes do meu processo, sabe o que eu descobri? Que estava faltando ferro. Que estava faltando vitamina. Que um monte de hormônio estava desregulado. Que eu não estava fazendo exercício físico o suficiente. E que eu estava comendo um monte de porcaria. Vira pra pessoa do lado e fala assim, isso é um corpo, cara. Sabe qual é o problema? A gente separa em corpo, alma e espírito pra fins de estudar, de ensinar. Mas a verdade é que a gente fica separando as coisas, só que se o seu corpo está doente, sua alma vai sofrer, seu espírito vai ser prejudicado. Se sua alma estiver doente, seu corpo vai sofrer, você vai ficar doente. O problema é que eu não sei por que nós fazemos, ou melhor, eu sei, é por causa do dualismo grego. Porque a gente tem mania de achar que as coisas do espírito são sagradas e aquilo que é da matéria não é. Seu corpo é sagrado. o Espírito Santo escolheu habitar dentro de nós. Nós precisamos cuidar da nossa saúde. Uma das razões, gente, é o nosso corpo. Mas não só isso, também situações traumáticas. Porque se tem uma coisa que Elias experimentou foi situações traumáticas. Era muita coisa pro cara, gente. Todo mundo passa por isso, luto, perda de alguém que a gente ama, fim de relacionamento, um roubo financeiro que você não estava esperando. Sei lá. Tanta coisa pode acontecer. E isso impacta a nossa alma. E às vezes nos leva a esse lugar de esgotamento. Eu posso contar pra vocês, no ano de 2021, eu passei por uma cirurgia que deu errado e eu tive uma hemorragia. Logo em seguida, engravidei. Com dez semanas, perdi o bebê. Fiz mais uma cirurgia. Você imagina como é que ficou minha cabeça. Situações traumáticas. Isso abala a gente. A gente é gente. Mas não só isso. Não só a questão do corpo e das situações. Também tem a questão do pecado. Val, você vai falar que tinha pecado em Elias. Deixa eu te falar. A Bíblia diz que todos pecaram. Exceto Jesus, filho. Todos pecaram. Não tem uma área ou uma dimensão da vida humana que o pecado não tenha deixado as suas marcas. E você quer saber o que eu percebo na vida de Elias? eu percebo duas frases que revelam muita coisa. Primeiro, ele diz assim, não sou melhor que meus pais. Quer dizer então que antes você achava que era? Você percebe que Elias tem uma afirmativa aí que mostra alguma coisa e depois ele fala assim, várias vezes, ele fala, eu sou o único que sobrou. Eu sou o único que ainda tem zelo pelo Senhor. eu sou o único que ainda obedece a Deus. Cara, como se ele encontrou com o Obadias e o Obadias falou assim, fica tranquilo que eu mesmo guardei 100 lá profetas de Javé. Essas duas falas de Elias mostram pra gente uma coisinha chamada orgulho. E presta atenção porque essa é uma coisa que crente lida demais. Porque a gente começa a servir o Senhor, a gente começa a achar que a gente é mais justo. e Elias achava que ele era mais justo que Israel todinho, achava que ele era mais justo que os profetas que vieram antes dele e achava que ele pela sua força conseguiria mudar a condição do coração de Israel e do coração de Acabe e de Jezabel. Só que o pecado, gente, é uma força muito maior e muito mais real do que ele mesmo queria reconhecer. E Elias vai desse lugar de uma expectativa messiânica de tipo assim, agora tudo vai mudar pro fundo do poço desse lugar do sou único, só restou eu. Quantas vezes a gente faz isso, né? Ou a gente se acha muito ou a gente se acha nada. Os dois lugares são orgulho. Os dois lugares estão longe da vontade do Senhor pra nós. Deus deixa o profeta passar por isso, ele me deixou passar por isso e ele nos permite passar por isso. Sabe por quê? Porque uma das tarefas do Espírito Santo é mostrar pra gente que a nossa carne é fraca. pra que a gente não se orgulhe da carne, mas pra que a gente saiba que a nossa força vem do Senhor. A nossa força vem do Senhor. Mas tem algo que eu preciso elogiar Elias aqui. Porque Elias vai pro deserto, ele deita debaixo da árvore e ele pede a morte. Ele tava fraco, tava doente, tava desanimado, mas sabe o quê? Ele tava orando. meu irmão, talvez você tá aqui hoje e você tá fraco, você tá doente, você tá cansado, você tá esgotado, deixa eu te falar, ergue a tua voz aos céus, aquele que pode mudar a situação. Elias sabia quem ele pertencia. Jezabel, quer me matar? Tudo bem. Mas eu prefiro morrer na mão do meu Deus, que é o meu dono, do que na mão dessa mulher. Ele tá orando. Quando a gente ora, o céu intervém. Então, não importa o tamanho da sua força no momento de fraqueza, importa o tamanho do seu Deus. Só abre a boca e ora, nem que a sua oração seja líquida, nem que ela seja em forma de lágrimas. Começa a orar. E sabe, pra gente encerrar, eu quero mostrar como Deus trata a alma humana fragilizada, esgotada, doente. E como eu disse, isso serve pra você que tá aqui, tá passando por isso, mas também serve pra você que é líder de um DNA, pra você que discipula pessoas, pra você que tá ajudando alguém, passando por isso. Eu quero que a gente aprenda com isso. Primeiro, o tratamento de Deus pra Elias, tá no 19,5, olha aí. De repente, um anjo tocou nele e disse, levanta e coma. Então, Elias olhou ali, junto da sua cabeça e tinha um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou. O anjo voltou e tocou nele e disse, levante e come, porque a sua viagem será longa. Ele se levantou, comeu, e bebeu e fortalecido com aquela comida. Viajou 40 dias e 40 noites até que chegou em Horebe ou em algumas versões no Sinai, que é o monte de Deus. Olha que lindo isso. Primeiro tratamento de Deus pra alma esgotada, cansada, se chama descanso. Repita comigo bem alto, descanso. Deus quando vê Elias deitado debaixo do zimbro pedindo a morte, Deus não dá uma bronquinha em Elias. Deus não fala, levanta daí, Elias. Que isso, rapaz? Desânimo não é coisa de crente, não, vamos. Deus não leva um anjo pra dar uma palestra, uma pregação pra Elias. Não ora pra expulsar os demônios de Elias. Sabe o que Deus faz? Ele manda anjos, comida e manda o profeta dormir. Presta atenção nisso, quando nós estamos passando por um quadro desses, nós precisamos, gente, de acolhimento e não de julgamento. Quando eu tava nessa situação, como eu falei pra vocês, quando eu tava no período mais crítico, deitada, chorando todo dia, perguntando se a minha vida tinha sentido ou não, o Senhor nunca me repreendeu. O Senhor não me deu uma palestra, o Senhor não me julgou. Tinha dias que eu não conseguia nem falar, eu só sabia chorar. mas Ele me amou, Ele me amou tanto. Quando eu achei que eu não era mais amável. Quando eu achei, quando eu achei que não, que não tinha mais saída, Ele me amou. Ele não me julgou. Ele me acolheu. Ele me abraçou. E sabe o que Ele fez? Ele mandou anjos no meu caminho. Eu falei de manhã, eu queria que tivesse sido literal, como Elias, que foi alimentado por anjos. Mas mesmo assim, Deus mandou anjos. em todo esse tempo, gente. O Senhor mandou médicos para cuidar da minha saúde. O Senhor mandou nutricionista. Tem o meu marido aqui. Falei de manhã para ele. Não é fácil conviver com uma pessoa que está passando por isso, gente. Tem horas que a pessoa do lado não sabe o que fazer. Mas Ele, nos momentos de crise, nos momentos mais agudos, Ele virava para mim e Ele me ajudava a respirar. Ele orava e Ele falava assim, Val, só presta atenção na presença do Senhor aqui. Eu não queria que meus filhos soubessem do que eu estava passando. e aí um anjo falou para mim assim, é muito ruim ser filho da Mulher Maravilha. Deixa os seus filhos verem a sua dor. Então eu contei para eles o que estava acontecendo e eu por diversas vezes pude experimentar o da vizinho, a Luísa, no seu jeitinho simples, na sua idade de 10, 12 anos, pôndo as mãos sobre mim e dizendo, Senhor, cura minha mãe. Senhor, visita minha mãe com saúde. Talvez você está aqui hoje e como eu, você tem passado por tudo isso e quando a gente está passando e a gente está no olho do furacão é muito difícil, mas o Espírito Santo nessa noite está querendo trazer a sua atenção para o fato de que Ele não te julga, de que Ele te ama, de que Ele colhe todas as suas lágrimas no odre dEle e que Ele tem enviado anjos no seu caminho e Ele tem dito para você, levanta e come. levanta e come porque você que achou que sua vida tinha acabado, você ainda tem uma caminhada longa pela frente, você ainda tem muito para andar. E Ele come essa comida sobrenatural. E aqui, gente, tem um paralelismo muito legal com Moisés, que Moisés também foi sustentado por Deus no deserto, sobrenaturalmente, com maná, com pão do céu, até chegar no Sinai. Era o mesmo monte para onde Elias estava indo. Elias demorou 40 dias para chegar no Sinai, Moisés ficou 40 dias no Sinai. E se você olhar em Êxodo 19, quando Deus apareceu para o povo de Israel e para Moisés no Sinai, sabe o que acontecia com a montanha? A montanha pegou fogo, a montanha tremia, ventava na montanha, essa era a forma como a presença de Deus era conhecida por Israel. quando Elias chega no Sinai, ele entra numa caverna. É quase como Elias estivesse dizendo assim, aqui nessa caverna ninguém me ouve. Aqui nessa caverna ninguém vai me ver. Aqui nessa caverna, escondidinho, eu não preciso pregar, eu não preciso cantar, eu não preciso fazer ministério, eu não preciso profetizar. Aqui nessa caverna, eu vou ficar é bem aqui, deitadinho. Sabe, quando a gente está exausto, a gente tem a tendência de procurar cavernas para nós, esconderijos. Mas Deus, além do descanso, Ele tem um segundo tratamento para as almas cansadas. E é um encontro com a presença de um jeito completamente novo, de um jeito que o profeta não conhecia, porque como eu disse para você, Elias e Moisés conheciam o Deus do fogo, o Deus do terremoto, o Deus do vento. Mas ali na caverna, Ele escuta uma voz falando com Ele, Elias, o que você faz aqui? E eu quero que você escute o Espírito Santo perguntando isso para você hoje. Você que está dentro da sua caverna, o Espírito Santo está perguntando para você, o que você faz aqui? E sabe, eu acho lindo isso, porque Deus não fala, Elias, o que você está fazendo aí? Tipo assim, longe, distante. Deus fala, o que você está fazendo aqui, Elias? Sabe por quê? Porque Deus está dentro da caverna com Elias. Você pode achar que você se esconde de Deus, meu irmão, mas em todo esse tempo, o Senhor sempre esteve com você. Ele passa com a gente por esses momentos de caverna, por esses momentos de esgotamento. Deus não nos abandona quando nós estamos na caverna. É por isso que o salmista diz, eu descobri que no vale da sombra da morte, Ele está comigo. Ele não nos abandona nos momentos de dor. Ele fala, o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias fala, eu tenho sido zeloso pelo Senhor. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram seus altares, mataram seus profetas, só sobrou eu. E agora querem me matar também. Deus fala, Elias, sai da caverna e fica no monte. Elias, gente, vai ter um encontro com a presença no mesmo monte que Moisés teve um encontro com a presença e passou um vento forte. Tão forte que aconteceu uma espécie de avalanche que as pedras começaram a deslizar. Era realmente algo imponente, mas a Escritura fala que Deus não estava no vento. Depois do vento passou um terremoto. Pensa você estar numa caverna, na montanha e o monte estremê. Mas adivinha? Deus não estava no terremoto. E depois, por último, a Escritura fala que passou um fogo, mas Deus também não estava no fogo. E depois do fogo, veio uma brisa suave. E quando Elias ouviu, ele percebeu a presença de um jeito como ele não conhecia. Ele cobriu o rosto com a capa dele, assim como os serafins que eles fazem diante da presença de Deus, sabe? Que eles cobrem o rosto. E ele ficou na entrada da caverna. Ele achou força para sair da caverna. Nota que a presença sempre teve com Elias. O que você faz aqui, Elias? Mas nos momentos de dor e sofrimento, muitas vezes Deus ajusta o nosso discernimento. Porque nós estamos acostumados a ver Deus no fogo, Deus no terremoto, Deus nas nas aparições espetaculares, nos milagres, nos grandes moveres, mas na hora da dor, Deus fala com a gente com uma brisa suave. Sabia que algumas versões falam até que é um silêncio? Deus fala com a gente no silêncio. Lá no profundo da nossa dor. em Êxodo 33, numa outra vez que Moisés encontrou com o Senhor, ele falou assim, Deus, me mostra a sua glória. E aí Deus falou para ele assim, Moisés, ninguém pode ver a minha face ou a minha glória e continuar vivo. Então, vou fazer o seguinte, Moisés, vou colocar você na fenda de uma rocha, que é uma caverna. Vou colocar você numa caverna, no Sinai, no Oreb e vou passar diante de você. E quando Deus fez isso com Moisés, olha a declaração que está em Êxodo 33, fala assim, diante de você farei passar toda a minha bondade e diante de você proclamarei o meu nome. Tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Aqueles profetas acostumados com fogo, com terremoto, com vento, perceberam que Deus não estava necessariamente ali, nessas aparições. Entenda, não estou falando que Deus não manda fogo, que Deus não manda vento, que Deus não manda terremoto. O que Elias discerniu é que Deus não estava lá. Gente, entenda isso. Quando Deus foi passar, sabe o que ficou evidente diante de Moisés? A bondade dele. quando Elias estava na dor, Deus não estava naquelas manifestações espetaculares, Deus estava na brisa suave. Isso revela algo sobre Deus que nós precisamos entender e o momento da dor, se a gente souber ouvir o que o Espírito está querendo dizer, a gente vai perceber que Deus está permitindo uma porção de tempo para que o nosso conhecimento de Deus seja aumentado, para que o nosso discernimento seja ajustado e para que a gente conheça uma faceta do radiante salvador que a gente não conhecia antes. Presta atenção nisso. Deus é justo. Deus pune hidrolatria, Deus pune apostasia. Ele disse, se Israel me abandonar, vão colher as consequências. Deus cumpre o que promete, gente. Deus recompensa cada um pela sua desobediência, pela sua obediência. Mas a pergunta que fica aqui é, por que quando Deus passa, Ele proclama a sua bondade? Por que que Elias acha Deus na brisa suave? O que que tem no fundo do coração de Deus? E aí eu quero que você vá rapidinho aí em Lamentações. Lamentações 3, o verso 33. Se você conhece o capítulo inteiro de Lamentações, porque você já leu, você sabe que ali é Jeremias falando do juízo de Deus e de tudo que Deus tinha feito e como aquilo tinha afetado ele. Mas olha só o que o profeta fala em Lamentações 3, 33. Diz assim, porque não é do agrado de Deus trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Você está acompanhando isso aí na sua Bíblia? Não é do agrado de Deus. Então, Deus é justo, mas qual que é a disposição primária do coração de Deus? O que que Deus fica animado para fazer? O que que empolga o coração dele? Sabe, talvez se você me pegasse assim num dia desprevenida e você pisasse no meu calo sem dar tempo de eu arrumar a minha compostura, talvez o que ia sair de mim era uma coisa que não é muito boa, porque às vezes eu fico meio irritada e eu falo assim meio na cara, assim, estou tentando melhorar, o Espírito Santo está me ajudando. Mas se você me pegar desprevenida, quando você me chacoalha, muitas vezes o que sai de mim não é tão legal assim. Agora, se você pudesse pegar Deus desprevenido, se você pudesse pegar Deus de surpresa, o que que sairia dele quando você alcançasse ele? Sabe o que ia sair dele? Diga comigo, bondade, diga comigo, misericórdia, compaixão, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Jonathan Edwards e outros teólogos na antiguidade chamavam o juízo, fogo, terremoto, tempestade, essas aflições, eles chamavam de a obra estranha de Deus. E a misericórdia eles chamavam de a obra natural de Deus. E eles não falavam isso porque eles não entendiam a ira de Deus ou a justiça de Deus, pelo contrário, porque Jonathan Edwards tem um sermão, o sermão mais famoso dele era pecadores na mão de um Deus irado. Então, pensa num cabra que pregava sobre a ira, sobre o inferno, sobre arrependimento, era Jonathan Edwards. Mas como ele leu a Bíblia dele inteira, de capa a capa, ele percebeu uma coisa, ele percebeu que Deus aflige e muitas vezes permite a aflição nos homens, mas isso não alegra o coração de Deus. Jesus disse sobre si mesmo, você quer conhecer meu coração? Eu sou manso, eu sou humilde. Um dia, quando o João Batista, que se movia no espírito de Elias, ele estava preso já, ele mandou perguntarem a Jesus assim, Jesus, é você mesmo que devia vir ou nós devemos esperar outra pessoa? Por que João está falando isso? Porque João queria ver o pau quebrar, ele queria ver o fogo, o terremoto, o vento. E Jesus mandou um recado para João, fala assim, João, os cegos vêm, os surdos ouvem, o evangelho está sendo pregado aos pobres, João, eu vim para salvar o mundo, João, eu vim para exercer misericórdia, João, eu vim para exercer compaixão, esse é o coração de Deus, se você esbarrar em Deus, o que sai dele é isso, se a gente for deixado assim as nossas intuições, seria fácil para a gente pensar que a misericórdia é obra estranha e o juízo é obra natural, o juízo é obra estranha e a misericórdia é o que verte do seu coração, sabe, nos momentos de dor, nós conhecemos o consolador, nós somos convidados a encontrar essa presença fora dessas manifestações espetaculares, nós somos chamados para o silêncio, e aí, gente, quando ele sai dessa caverna, Deus fala assim para ele no 19, você pode acompanhar aí, no 19, verso 15, o senhor disse, volte pelo seu caminho de onde você veio e vá para o deserto de Damasco, chegando lá unja Azael rei da Síria, unja Jeú como rei de Israel e unja Eliseu, e aí no 18, vamos lá para o 18 para a gente terminar, no entanto fiz sobrar sete mil em Israel todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram a Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram o tratamento de Deus é descanso o tratamento de Deus é um encontro com a sua presença de um novo jeito Elias conheceu o Deus da graça da misericórdia da compaixão e é isso que nós conhecemos no tempo de cansaço mas também tem um terceiro tratamento de Deus e o terceiro tratamento de Deus para a gente são pessoas vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim gente precisa de Deus mas gente precisa de gente sabe o que Deus está fazendo aqui dando essa comissão para Elias Deus está fazendo Elias ser quebrado na mentira que todo mundo que está cansado desanimado triste acredita sabe qual a mentira que o depressivo que a pessoa esgotada acredita que ela está sozinha que a gente não tem ninguém com quem contar Deus está quebrando essa mentira ele está falando Elias eu fiz sobrar sete mil que não se dobraram eu fiz sobrar sete mil que são fiéis a mim Elias você não está sozinho Elias sai daqui e vai ungir Eliseu e Eliseu era um soco no estômago para o esgotamento de Elias sabe por quê? porque quando Elias quis ficar sozinho e ir para o deserto ele deixou o servo em Berceba e tem gente nesse nosso período de cansaço nesse período de desânimo que são como esse servo de Berceba eles vão ficar pelo caminho mesmo mas Deus então nos comissiona a achar os Eliseus e Eliseu era uma pedra no sapato porque depois no dia que Elias foi ser arrebatado para o céu ele quis ficar sozinho de novo ele chegou para Eliseu e falou assim Eliseu eu vou lá para Betel fica aí que eu vou sozinho e Eliseu falou para ele assim juro pelo nome do Senhor que não te deixarei e não te abandonarei jamais você sozinho não fica nem a pau aí ele falou vamos lá ele colou na minha mas agora vai dar certo Eliseu estou indo para o Jordão fica aí que eu vou sozinho juro pelo nome do Senhor que não te deixarei jamais te abandonarei você não vai ficar sozinho e ainda uma terceira vez ele tentou fica aí Eliseu juro pelo nome do Senhor que não te deixarei jamais te abandonarei você não fica mais sozinho deixa eu te falar nos momentos de cansaço de esgotamento Deus vai colocar na nossa vida os Eliseus aqueles que são uma pedra no nosso sapato que quando você quer ficar sozinho se isolar e para o deserto eles vão falar para você juro pelo nome do Senhor que não te deixarei só sozinho você não fica mais Deus vai levantar Eliseus na sua vida mas mais do que isso Deus vai fazer de você um Eliseu para a vida de alguém alguém que vai continuar o legado daquilo que Deus tem colocado na sua vida amém eu creio nisso Deus nos entrega pessoas relacionamentos de aliança também são cura para os momentos de esgotamento e por último Deus nos devolve para a missão isso é lindo gente volta pelo teu caminho e unge os reis unge Eliseu sabe o que Deus está fazendo aqui? devolvendo ao profeta a sua função Deus está recomissionando Elias e gente deixa eu falar uma coisa Jesus não salva ninguém para ficar no banco tá? Jesus não salva ninguém para ter uma espiritualidadezinha de domingo e passar a semana como se quando Jesus te salvou quando ele fez de você parte da noiva dele ele colocou você dentro de algo que a gente chama de grande comissão e de fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do pai do filho você conhece a gente fala todo domingo Elias achou que para ele não tinha mais jeito que tinha acabado que ele estava fora dos planos de Deus mas uma das formas de Deus curar a gente do nosso esgotamento é reposicionando a gente na nossa missão percebe que quando ele estava na caverna Elias não foi perguntado por Deus assim Elias o que você está sentindo aí dentro da caverna? como é que você está se sentindo? Deus perguntou o que você faz aqui Elias? é faz você quer um jeito de ser curado do esgotamento do desânimo foca na missão ao invés de focar só no que você está sentindo ele reposiciona Elias e sabe quando Deus nos chama é por nós porque você sabe que o ministério é uma grande desculpa de Deus para a gente passar tempo com ele e ser amigo dele é só sobre isso é só sobre isso é por nós mas nunca é só sobre nós ele está dizendo Elias se você não voltar Eliseu não vai ser ungido Moisés se você não treinar Josué não vai assumir a liderança da nação sempre existe alguém para dar continuidade então é por nós mas nunca é só sobre nós é pela próxima geração é pelos seus filhos é pelos seus netos pelos seus bisnetos é pela nação brasileira é para isso que Deus continua levantando curando os profetas dele apesar de todas as doenças e enfermidades e circunstâncias difíceis que eles passam quando Deus quer tratar alguém ele faz isso ele dá descanso ele mostra a presença dele de um novo jeito ele nos dá pessoas e ele nos reposiciona na missão então Elias vira para o irmão que está do seu lado e fala assim é dia de sair da caverna até para a caverna tem prazo de validade fica de pé no seu lugar no meio da dor Elias não encontrou no fogo não encontrou no terremoto não encontrou no vento mas ele encontrou uma brisa lá na caverna Elias encontrou uma brisa e ele pôde sair dessa caverna e nós hoje podemos sair das cavernas que nós fizemos para nós mesmos sabe por quê? porque há dois mil anos atrás um cara um homem chamado Jesus 100% homem mas 100% Deus ele não fugiu do fogo de morrer numa cruz ele enfrentou o terremoto e a tempestade de sofrer no seu corpo na verdade o terremoto foi até literal quando ele estava sendo crucificado o céu escureceu o dia virou noite e a escritura fala que a terra tremeu a ponto dos sepulcros abrirem e o véu que estava no templo ser rasgado do alto abaixo o terremoto literalmente aconteceu sabe o que estava acontecendo ali na cruz? o fogo o vento o terremoto o juízo estava caindo sobre Jesus para que a brisa sobrasse para mim e para você Jesus estava absorvendo nele toda a ira de Deus para que para mim e para você só sobrasse o suave murmúrio o suave sussurro do Espírito de Deus e Jesus literalmente entrou numa caverna para Elias poder sair ele entrou no seu túmulo e ele morreu e ele foi sepultado e ele ficou três dias lá mas depois de três dias a brisa também soprou para ele e o Espírito tirou ele de dentro daquela caverna e ele ressuscitou e a Bíblia fala que ele está vivo e ele está sentado à destra de Deus e ele governa sobre todas as coisas é por isso que nós podemos sair dessa caverna hoje feche seus olhos e ele está dentindo e ele está seеспitir ou você a